Brincou no céu Tanta cor A flor dessa aquarela Eu quis assim, eu sei Ficou azul Raio de luz faz ciranda Pra canção Cristal na voz quando canto Coração Ela é jazz Meu anjo bom Meu roxinal Cabelos de sol, jasmim Menos verão, luz de mel Flor do capim Ela é jazz É o meu amor Brincou no céu E desceu num beija-flor Do amor a vida Nada me negou Eu sei E chorei Sorriu depois E trazendo tanta cor A flor dessa aquarela Eu quis assim, eu sei Ficou azul Raio de luz faz ciranda Pra canção Cristal na voz quando canto Coração Ela é jazz Ela é jazz Meu anjo bom Meu roxinal Cabelos de sol, jasmim Menos verão Luz de mel, flor do capim Ela é jazz É o meu amor É o meu amor Raio de luz Raio de luz Raio de luz faz ciranda Pra canção Cristal na voz Quando canto Coração Ela é jazz Ela é jazz Meu anjo bom Meu roxinal Cabelos de sol, jasmim Menos verão Luz de mel, flor do capim Ela é jazz É o meu amor Brincou no céu E desceu num beijo A flor Do amor a vida Nada me negou Ela é jazz É o meu amor Ela é jazz Ela é jazz Ela é jazz Tá tudo bom Ela é jazz Música Música Legenda Adriana Zanotto